Na mesma comunidade. No dia seguinte, uma mega operação contra o tráfico na região foi organizada. Desde então, outras operações ficaram focadas em acabar com os bailes. A comunidade estaria no meio de uma guerra entre policiais e traficantes. O que chama a atenção é que todos os jovens mortos são de outras regiões de São Paulo. Nenhum deles morava em Paraisópolis. Os corpos das vítimas foram identificados e liberados ao longo da tarde de domingo. Segundo a Prefeitura de São Paulo, um total de 21 pessoas foram socorridas após o tumulto. Nesse momento, a polícia científica retira agora do necrotério do Hospital Municipal do Campo Limpo Cinco corpos das vítimas fatais estão sendo levados para o IML Sul de São Paulo. Aqui, outra viatura da polícia científica para levar mais quatro corpos. As nove vítimas fatais foram trazidas aqui para o Hospital do Campo Limpo. Durante todo o domingo, nenhuma movimentação de familiares dessas vítimas. A identificação dos corpos demorou para acontecer. Os parentes foram avisados e levados para a delegacia. Aqui no Hospital do Campo Limpo, vítimas com ferimentos leves também foram atendidas. E falaram com a nossa reportagem assim que receberam alta. Estava tendo um bari normal e aí sempre primeiro vem as bombas. A gente nunca vê a polícia. A gente nunca percebe a polícia. E aí começa a correria e aí muita polícia fechando de todos os lados. E aí a pessoa saindo pisoteada, a pessoa que se desmaia por causa da bomba. Eu não sei o que aconteceu, só vi uma correria e várias viaturas fecharam as duas saídas da rua. Foi todo mundo só para um beco. E aí quando começou o gás, os policiais taparam um monte de coisa. Todo mundo pula um em cima do outro. Aí eles falaram, todo mundo gritando que não dava para descer, que só tinha que subir. Aí os policiais falaram que era para colocar a mão na cabeça e sair. Aí foi na hora que eu saí com... eu saí e tinha uma menina apanhando de uns policiais. E eu fui tentar ajudar ela. Na hora que eu fui tentar ajudar ela, eu agachei e levantei ela porque ela estava apanhando. Na hora que eu levantei ela, eu só vi o policial jogando a garrafa em mim. Aí ele só gritou para mim correr, me xingou. E me deu umas cacetadas, só isso. Foi sempre confusão. O que foi diferente dessa vez? Dessa vez eu acho que eles foram realmente na maldade. Porque eles fecharam e não tinha para onde ninguém correr. Geralmente se acontece alguma coisa, eles fecham só uma ponta, a outra você corre. Dessa vez não tinha para onde correr. O governador de São Paulo se pronunciou via redes sociais assim que a notícia foi divulgada. João Dória lamentou as mortes em Paraisópolis e cobrou uma investigação rigorosa para esclarecer o episódio.